olá pessoas lindas do youtube estamos aqui mais uma vez para pintar mais um pano em tecido desta vez nós vamos pintar frutas que são melancias peras e morangos tá eu transferi esse risco aqui como vocês podem ver eu tirei na internet nesse site aqui tá são riscos para pintura lá eu tirei e transferi ele para cá com auxílio de uma caneta tá e um carbono então risco está transferido e vamos começar o nosso trabalhinho de hoje aí para começar nós vamos usar um pincel grande né porque nós vamos fazer a só vou desamarrar o lacinho aqui porque ele vai me atrapalhar aqui um pouco desamarrar o outro também vocês viram que charme esse barrado olha vou puxar um pouquinho aqui para vocês verem olha que charme que tá esse barrado aqui tudo a ver com as peras e aí eu vou usar o ocre ouro o que bagunça que tá essa tinta aqui nós vamos usar o ocre ouro aqui na parte de baixo e é sombriando aqui E aí E aí E aí E aí Quanto mais esticadinho quando tiver melhor fica para poder gente manusear as tintas finalizando aqui com o ocre ouro bem esfumaçadinho eu vou pegar aqui na parte de baixo e vou escurecer com um pão de marrom e vai ficar bem bacana né para fazer a sombra vamos ao tom de marrom e tem pouquinho no pincel só para fazer as sombras eu já faço assim que depois eu só volto fazendo movimentos de ventania movimentos circulares cada um diz de um jeito né aqui no meio que entra a folha aqui é mais marrom mesmo então você pode colocar só o marrom bem escuro porque tá na bem na sombra então como está bem na sombra fica mais escuro mesmo E aí E aí E aí E aí E aí e aqui sim vamos fazer mais um pouquinho com o pincel ainda molhar só para não ficar marcado escurecendo E aí E aí e aí aqui no meio também é todo marrom, então vamos colocar ele todo marrom feito as partes marrons, nós vamos vir com o azul bebê e vamos fazer isso aqui, que é para dar um fundo aqui para ela vamos tentar misturar ela bem aqui, para poder dar sequência na cor vou botar azul bebê, azul bebê é muito bonito, muito clarinho, é alça bem a gente, eu vou pintando de acordo com o que eu acho aqui assim, tá, mais azul bebê puxa sempre para fora para não ficar marcado aqui nos cantinhos do morango mais um pouquinho aqui, e aqui vamos puxar mais porque aqui depois vai ter uns raminhos, né, para enfeitar nossa fruta depois do azul bebê, eu vou usar o azul caribe para escurecer alguns pontos do azul bebê só mais assim nessas emendinhas aqui, ó aqui assim, por exemplo puxa bem para fora aqui aqui e aqui vou puxar bem um pouquinho aqui assim, né, só para dar uma corzinha aqui e aqui e aqui aqui a gente pode pôr um tiquinho também de azul bem pouquinho assim bom, pintado de azul, aí vamos começar pintando as partes verdes, né, como sempre aqui são as folhas, a casca da melancia aqui, então vamos lá para isso eu vou usar um pincel menor vou usar esse pincel aqui, número 8 número 8 tá, aí vamos usar o pincel 8 vou usar o verde oliva e isso aqui já tá quase acabando vou usar o verde vou usar o verde grama também vou usar o verde pinheiro, né, que é mais escuro aí vem o verde pinheiro vou usar esses três verdes então vamos começar pintando a casquinha da melancia essa parte da casca aqui ela é nesse tom aqui que é o verde grama aí vamos usar o verde pinheiro para escurecer a bordinha dela aqui, ó aí nós já vamos usar o branco porque tem uma parte ali que essa parte aqui que é a branca da melancia ela fica transitória entre o branco e o vermelho e o verde, né vou pegar o branco deixa eu passar aqui tá, pintado essa parte vou passar pra outra casca vamos pintar as cascas tudo primeiro aí eu já pintei a casca da melancia tá, aí agora vamos pintar as folhas as folhas nós vamos pintar ela de verde oliva do centro para a beirada vamos escurecer ela com sépia aqui também do centro no centro dela puxar pra beirada vamos pôr do outro lado esse verde tá ruim vou pegar o novo esse novo aqui agora melhorou aqui vamos usar o branco na beirada na nossa folha no centro ó, ficou linda nossa folha e assim nós vamos fazer todas as outras folhas tá já voltamos bom, terminando de pintar nossas folhas aí eu já aproveitei o verde e passei aqui no cabinho dos morangos ó aí só passei o verde oliva com um pouquinho de tinta no pincel eu fiz esse acabamentinho aqui dos lados ó sempre parecendo uma rosinha girando em lado contrário ó e assim ficou pronto o cabinho do nosso morango vamos usar o pincel pelo de Marta pra poder fazer as rajinhas da nossa melancia né porque ela tem umas rajinhas ó aí com o verde de pinheiro eu vim desenhando uns risquinhos ó não sei se está dando pra vocês verem mas uns risquinhos aqui assim ó do lado de cá ó pra poder ficar parecendo as marquinhas da melancia toda melancia tem uns desenhos umas rajinhas elas simbias ó ó E depois disso Vou aproveitar que eu já estou com o sépia aqui na mão E vou fazer Nossa, precisava de pegar Os cabinhos do morango, né? Porque o morango tem cabinho No outro E no outro Pronto Agora nós vamos tampar essas tintas aqui E vamos começar a pintar a melancia Bom, na melancia Nós vamos usar o branco O rosê O vermelho bebê O vermelho vivo E o vinho, tá? Então vamos começar Vamos abrir a tinta E aí E aí E aí vamos pegar um pincel maior, e no caso aqui eu vou usar o número 12. Olha, meus pincéis eu compro eles quadrados e eu mesmo lixo eles, não tem muita frescura não. Aí eu vou começar pintando com o branco aqui, uma faixinha branca, que seria em torno da melancia. Aí aqui eu vou pegar o rosê e vou vim com ele aqui para dar aquele tonzinho que a melancia tem aqui perto. Vou dar um tonzinho mais aguado. Bom, aí eu vou usar o vermelho natal. Vou ir com essa parte aqui todinha no vermelho natal. Ó, vai dar um pão de melancia. Natal não, vermelho bebê. Cismei com o natal. Tá tão longe ainda. É vermelho bebê, tá? Vou mostrar para vocês para não fazer confusão. Dá para ver aí? O vermelho bebê, tá? Não é natal não. Eu que me confundi. Agora eu vou vir com o vermelho vivo, para ela ficar bem vermelhinha, né? Porque melancia tem que ser bem vermelhinha. E ela começa mais clara e vai escurecer. E aí eu vou vir com o percorrecio. Não pode deixar marcas aqui, para não ficar feio. E agora eu vou vir com o vinho, na parte superior dela aqui, com o mesmo pincel, para poder escurecer até a bordinha dela ali, que é onde é o lugar que a melancia é mais docinha, né? Olha como está ficando charmosa a nossa melancia, na hora que colocar a sementinha e tal, fica um show. Bom, a primeira está pronta, agora eu vou pintar a outra, tá? Bom, para pintar os morangos, nós vamos precisar de um pincel menor, vamos precisar de tinta amarelo ouro, vinho, vermelho e branco, tá? Vamos iluminar ele com amarelo ouro, aqui assim em um dos cantos. Como são só três morangos, eu já gosto de fazer isso de uma vez só. E vamos pegar um pouquinho de branco também e colocar aqui assim ao lado, ó. E vamos pegar o vermelho vivo e vamos cobrir todo o morango. Pica aqui, fitinha. Cuidado com as folhinhas, que elas já estão prontinhas. E vamos, olha gente, falar para vocês, se vocês estão gostando dos meus vídeos, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, que ativem o sininho, se puder compartilha, tá? Deixe um comentário, eu adoro receber comentários, tá? Ó, aí depois dele todo assim com o vermelho, pois, vivo, a gente vai pegar uma porção razoável de vinho e vinho na parte de baixo dele. Vamos escurecer ele aqui. Então, fazer, aí faz o movimento de ventania, né? Ou circulares, como vocês preferirem, para ele dar um tonzinho assim legal, ó. Pronto. O primeiro morango está pronto. Agora vamos pintar os outros dois. Este aqui. Mas é isso, se vocês estão gostando, se inscrevam, tá? Ative o sininho, deixe um comentário, deixe seu like, tá? Tudo isso é muito importante para que eu continue com o meu canal. Ensino de maneira simples, mas bem eficiente. É uma maneira mais simplesinha de ensinar. E facilita para todo mundo. Ó, agora vamos pôr o vinho. Gente, olha, eu comecei pintando a pera aqui e esqueci de colocar para gravar, mas aí vamos lá. Eu pinto a minha pera assim. Primeiro eu passei branco, depois eu preenchi ela com amarelo-limão e vim com amarelo-ouro nas bordas dela. Aqui em cima eu coloquei um pouquinho de verde pistache. E aqui no pincel eu estou com um pouquinho de vermelho, uma isca de vermelho, que é para dar aqueles leves tonzinhos de vermelho que ela tem, né? Muitas vezes elas tem um tom de vermelho. Aí eu dei leves batidinhas ali e vou espalhar ela aqui. Só para dar um realcezinho, ó. Agora eu vou pegar o branco, vou vir aqui na barriga dela de novo, ó. Para dar um volume nela. Uma luz. E puxar. Agora vamos pintar a outra pera. Aí na outra, vamos lá. Amarelo. Ó, um pouco de branco e amarelo. Vamos pôr mais amarelo aqui na tampinha. Vamos preencher ela toda de amarelo de mão. Eu deixo sempre as sementinhas da melancia, tudo que é preto, por último. Porque preto é uma coisa, né? Se cair no lugar, você não consegue mais desfazer dele. Aí, se esbarrar, mancha. Aí eu sempre deixo ele por último. Ó, mais um pouquinho aqui. Agora, vou pegar o amarelo ouro e vim contornando ela. Contornando e puxando para dentro. Mais um pouquinho aqui. Vamos fazer as iscas vermelhas aqui. E esse pedacinho aqui, vamos fazer de verde pistache. Que é onde a fruta ainda não amadureceu. O bom dessa tinta é que ela é emissível entre si, então tudo combina com tudo. Agora, vamos dar mais uma iluminada aqui na barriguinha dela. Para ela ficar bem iluminadinha. E agora, nós vamos usar um pincel um pouco menor. Para usar um pouquinho de sépia. Para fazer o fundinho dela aqui. Que é onde é o cabinho dela, ó. Na outra também. Aqui. Bem suave. Aqui. Bem suave. Olha como está ficando bonito. E vamos usar o pincel pelo de Marta aqui para fazer os cabinhos. Um pouquinho. O cabinho sai daqui. O cabinho, praticamente, eu desenhei ele a mão livre. E aí, desce o fio. E aí, desce o fio. Vamos pegar um branco para iluminar nosso cabinho. Vamos fazer as pontinhas aqui, ó. Essa aqui tem um biguinho aqui. Uma esquinha de branco aqui. Vamos fazer o cabinho dela. Olha como está ficando charmosa a nossa pera. E aí, vamos puxar o fiozinho aqui. E aqui. Agora, vamos usar umas disquinhas de branco. Para iluminar nosso cabinho. Para ele ficar bem bonitinho. Então, vamos finalizar o nosso trabalho. Primeiro, vamos fazer as sementes da melancia. Pega o preto. E vem e faz isso aqui com ele. E aí, já vai ficando as sementes da melancia. Olha que lindinha que está ficando a nossa melancia. A outra. Aí, com o pelo de Marta, a gente vai fazer as pintinhas no morango. Também são pintinhas alternadas, ó. Para que ele fique bem bonitinho. Com o preto também. Por isso que eu deixo o preto por último, que eu já venho dando acabamento em tudo. Vou aproveitar o CEP aqui e vou assinar meu trabalho também, né? Porque, já que fui eu que fiz, merece minha assinatura. Então, vamos lá. E aí, eu coloco o EVA porque eu tenho o EVA no nome. E é mais curtinho para escrever. Pronto. Usado aqui, eu vou pegar o branco e vou iluminar as sementinhas aqui, ó. Sempre ilumine a sementinha. Às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa aqui não está com vontade de ficar iluminada, não. Que fica bem charmosinha. Dá um brilho, assim, nelas. Vou iluminar também as sementinhas do morango. Bem de levinha. É só um sujinho de tinta mesmo, branco, só para dar uma luzinha nela, ó. Bem pouquinho no pincel. Aí, aproveitando o branco, eu vou usar meu pincel que eu adaptei aqui, ó. Olha lá, eu cortei um pedaço de pibelo nele e vou fazer a florzinha. Como sempre. Aqui são só batidinhas, ó. E vai dando batidinhas. E vamos encher aqui de florzinha. Bastante florzinha, que as florzinhas são lindas e iluminam. E enfeitam. Aqui também, ó. Aqui, perto da sua olha. Ui, acabou aqui. E, bom, pessoal. Eu finalizei o meu trabalho colocando as florzinhas, miolinho nas florzinhas, olha, miolinho amarelo ouro. E aí, ficou finalizado o meu trabalho, vou dar uma visão geral pra vocês de como ficou o pano, olha que lindo que ele ficou. Esse barrado nele, então, encanta, né? E as peras combinaram perfeitamente com eles. Bom, se vocês gostaram, então, eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, que curtam o meu vídeo. Deixem um comentário, tá? E fiquem com Deus, tá? Tchau!